Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um vídeo muito especial que eu vou estar mostrando para vocês a minha coleção da escala 1x43 só de Passatis, olha que legal, vamos ver os Passatis aí de época e alguns semi-autualizados, porque se eu não me engano essa coleção de Passatis vai até dos anos 2000, 2010, não, 2010 acho que nem chega, acho que até 2000 no máximo. Bom, vamos ver o vídeo aí, vocês vão estar acompanhando, falar em vídeo, obrigado a todos pelos likes, comentários e compartilhamentos, galera, brigadão mesmo, vocês têm sido fantásticos, têm ajudado bastante o canal, sejam bem-vindos todos, principalmente os veteranos e os novos inscritos, é todo mundo, todo mundo, todo mundo é muito bem-vindo neste canal, espero que vocês estejam gostando do meu trabalho e eu só tenho a agradecer pela colaboração de vocês aí para estar dando engajamento no canal. E galera, aproveita esse filiadão aí que vai ter, faça um tour lá na playlist, tchau, nós temos vídeo da Toro, da Fiat Toro, quem não gosta da Fiat Toro? Desde quando eu comprei, tem, tem acho que uns seis vídeos lá, tem de viagem, quando eu comprei, colocando acessórios, tem muita coisa bacana, para quem gosta de carro, vai lá na playlist, dá uma olhadinha, maratona lá, só da Fiat Toro, tá tranquilo, não tem nada para fazer? Ah, não assisti esses vídeos, vou assistir. Dá uma olhadinha lá, tem de game também, playlist de Fórmula 1 e de game, meu, tem bastante coisinha legal aí no canal, tem ferrorama, tem helicóptero, vídeo, meu, faz um tour aí que o Eric, o Eric, nosso amigo que participou aí do último quadro da coleções, ele anda fazendo um tour no canal aí, e ele vive comentando, cara, como o canal evoluiu, como que ficou legal, né? Obrigadão, Eric, por estar uma lá tonando aí o canal. O Eric, ele tá tranquilo, ele assiste o canal, fanzaz, agradeço muito aí por, enfim, essa admiração pelo meu trabalho, né? E tá assistindo os vídeos aí, vendo a evolução do canal, é legal, galera, eu também gosto de assistir de vez em quando, né? Afinal, se eu não gostasse desses vídeos, eu não estaria nem assistindo os vídeos que eu faço, eu não estaria nem fazendo, mas eu gosto de assistir também os vídeos que eu faço, e eu vejo, caramba, ainda bem que a gente vai evoluindo, vai melhorando, né? Espero que daqui a mais uns dois anos esteja bem melhor do que nós estamos filmando agora. Galera, vamos lá para o vídeo que tá muito bacana, galera, fique com essa coleção de Passatis. Fui! Fique com o vídeo! Rapaziada, esta é a minha bela coleção de Passatis. Olha que bacana, da escala 1x43. Eu coloquei em ordem aqui por ano, tá, galera? Então, este primeiro Passatis aqui, ó, e você viu que legal, né? Cor vermelha aqui, né? Tá em excesso aqui, né? Mas eu não sei se dá para pegar na câmera, tá? Devido à iluminação, às vezes atrapalha um pouco, né? Mas, gozado, os anos, né? Tem cor, a cor são diferentes os vermelhos. Esse aqui é um vermelho mais claro, esse é um vermelho mais escuro, e esse é um vermelho intermediário. Eu não sei se a câmera vai pegar esses tons de vermelho. E são de décadas diferentes, né? Isso que é legal. Esse vermelhão aqui é o Passat L, de 1974. Olha só que bacana, galera. E esse amarelão é o Passat TS, de 1976. Ó, depois de dois anos veio o TS aí, né? Baseado nesse modelo, essas miniaturas. E aí, depois, veio o Passat GTS Pointer, de 1984. Ó, depois de uma década veio o Pointer aí, na década de 80, dos anos 80, né? E com aquele farol já quadradinho, que é muito bacana. E aí, depois tem esse daqui, que não veio para o Brasil, que ele é de 1991, que é um Passat GL, 16 válvulas. E depois, o nosso prata aqui, que veio para o Brasil. Mas esse, eu acho, não tem nem falado de milha, essa miniatura aqui. Então, é do modelo bem simples, eu creio, né? Baseado. Com certeza não é baseado no Brasil, né? Mas, assim, no modelo lá de fora, que é de 1998. Bacana, né, galera? E eu vou estar mostrando depois, bem detalhadamente, essas miniaturas para vocês, tá? Mas vamos pegar aqui, dar só uma olhadinha. Olha que maravilha, né, galera? Como que era de época o farolzinho redondo. Olha que bacana. espinho cromado. Muito bem feitinho esse aqui, por sinal, né? Esse é da coleção da Volkswagen, tá? Olha que bacana. Aí temos esse daqui, que é do Planeta de Agostini também, só que esse é baseado nos carros inesquecíveis do Brasil, que é o TS. Também bem feitinho, viu, galera? Foi bem feitinho esse aqui também. Olha que legal, já tinha dois farolzinhos redondos esse, né? Em 1976. Muito bacana. bonitão, né, galera? E aí nós viemos aqui com o Passat Pointer. Olha que bonita essas rodas clássicas do Passat, né? Que até em Gol o pessoal usa muito, né? Olha que legal. emblema ali, ó. GTS. Bacana, né, pessoal? Esse aqui depois eu vou mostrar mais detalhes pra vocês, depois eu faço um vídeo bacana dele. Ele era 1.8, é isso? Deixa eu olhar aqui. Olha lá, ó. 1.8. Bem feitinho também esse aqui, viu, galera? Bem feitinho. Os carros antigos, é, do Planeta de Agostini, tem um que eles fazem bem feitinho. Isso aí. Bem... Tem uns que é mais ou menos, né? Outros que são bem feitos. Esse aqui tá... Tá bem feitinho. Bonito. Esse daqui tem vídeo no canal, vocês já viram também aí. Se não viram, vai lá olhar que tá bem bacana. Muito bonito esse Passat aqui. Pena que não veio para o Brasil. velho. Muito bonito mesmo. Achei muito bacana. Esse era o Foley, né? Olha, lembra muito o Santana, né? São bem parecidos. Bonito pra caramba esse Passat aqui. Esse daqui, acho que até vendeu bem no Brasil, né? Mas eu não achava muito top esse aqui, não. Achei mais simplesão, né? Aí depois tem umas gerações mais pra frente esse Passat aqui, que é aquele CC, né? Tal, aqueles lá. É bonitão pra caramba, né? Com duas lanternas aqui. Poxa, imagina se os caras fizessem uma miniatura desses Passat, hein? Gente, ia ser top, né? Fala a verdade. Pra mim, aquele lá, não sei se vocês sabem qual que eu tô falando, que é o CC com duas lanternas meio inclinada. Meu, muito bonito aquele Passat ali. Capricharam, né? Uma máquina. Esse aqui a gente recebeu recentemente. Não vai dar pra ver direito. E a luz aqui agora... Mio. Aqui, esse... Esse estúdiozinho já tem uma luz aqui. E aí ele acaba estragando a luz de fora da câmera. E aí vira um reboliz. Tinha que ser um pouquinho mais fraco, acho, aqui, pra não atrapalhar a luz. Mas tá bom. Queria que eu olhassem essa bela coleção de Passat. Obrigado a todos. Deixem seus comentários aí. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho